Música Olá, meu nome é Juliane e essa é minha história. E bem-vindos à minha comunidade. Bom, eu vivo aqui desde... desde sempre. Sempre fui muito pobre e humilde, mas eu nunca deixei que isso me abalasse. E eu tenho a vida mais feliz do mundo. Música Levo meu dia com muito humor e alegria. Música Uns me acham engraçada, outros me acham que eu só pago mico. Mas, eu não escuto muita opinião dessas pessoas. Música Se dependesse de mim, nesse mundo não teria preconceito. Ricos e pobres teriam as mesmas oportunidades. Mas, infelizmente, as coisas não são assim. Música Mas, eu vou levando um dia após o outro. Música E esse é meu melhor amigo João, aqui da comunidade. Música E a gente se conhece desde pequeno. Bom, ele também passa por dificuldades financeiras. Música Eu nem acredito que a gente vai ter oportunidade de estudar em uma das melhores escolas do Brasil. Música A botany Caraca, a escola é de gente rico. Mas, Juliana, a gente nem sabe se passou. Eu, pelo menos, arrebentei na redação. Que bom que o resultado sai hoje. Se eu passar, eu vou ficar feliz. Se eu não passar, não vai ser o fim do mundo. Eu também gosto da nossa escola. Mas, a gente precisa de novos desafios. Novas oportunidades. A gente tem que pensar no nosso futuro. Mas, ainda a gente é pobre. Vamos trabalhar logo. Ah, tá. Tá bom. Vamos logo. Eu não acredito, cara. Lavar carro. Misericórdia. Pra que ir? Música Tchau, tchau. Se inscreva no canal e ative o sininho. Ai que saco, a Bela demora um ano pra você arrumar. Vou arrumar com a coelha. Anda, Bela! Espera, eu tô me arrumando. Que saco! Bela, olha aqui. Se a gente chegar pra casa da escola mais um dia, a gente vai ganhar advertência. Ai, você tá exagerando, Verônica. Ela quer dizer chata. Chata não, eu sou responsável. É o contrário de você. Ah, tá, tá. Eu vou já colocar minha roupa. Nem você tá de uniforme, eu tô falando o quê? É só eu colocar meu uniforme. Você vai colocar seu uniforme que eu vou fazer mais um milhão de coisas. Tá, 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 tá. Agora eu vou me arrumar, você sai do meu quarto e a gente anda logo. Ai, que uma chata. Pelo amor de Deus. Ai, que saco! Ai, não sei porque meus pais foram adotar logo a Verônica. Seria bem mais fácil ser filha única. Vou colocar meu uniforme. Não vou perder tempo com isso não. Viu? Nem demorou um ponto assim não. Eu vou pegar minha mochila e vou descer pra escola. Ai, porque a Verônica vem aqui me irritadinha, né? Então, vamos. Se a Bela trazer mais um minuto, eu vou sem ela. Oi, Verônica. Cheguei. Ainda bem, né? Tava quase indo embora sem você. Nossa, que exagero. O motorista nem chegou. A empregada disse que ele não vem hoje. Tá doente. Ai, não acredito. A gente vai ter que ir andando. É, se você ficar aí falando, a gente vai chegar mais atrás do que a gente já tá. Então, vamos embora. Ai, tá bom. Não precisa se tomar assim não, Verônica. Vamos. Ai, tá bom. Tô indo. Nossa. Olha os planerinha. Olha os planerinha. Olha os planerinha. Parece que desde que comprar não lavaram. Porque vem limpo. Vericórdia, porqueira. Limpar, galera. Você deveria agradecer, porque você tem um braço pra você fazer isso. Você tem comida pra você comer isso. Exagero. Tudo exagero. Vericórdia. Meu Deus, não pode nem reclamar hoje em dia, mas... Menos papo e mais trabalho. Hoje de tarde eu vou pegar o resultado na escola. Imagina, a gente estudando numa escola de rico. Eu nem tô tão animado pra estudar nessa escola. O quê? É a Botany. É uma das melhores escolas do Brasil. E você tá falando isso? Mas é sem noção. Aquela escola pode ser até boa, mas é cheia de gente rica, metida e chata. Mais uma vez você com essa história. É só ignorar. Dane-se o que eles dizem. Ah, tá bom. Tá bom. Agora você faz algo de útil e vai pegar mais água. Ah, tá bom. Vou lá. Já volto. Ai, odeio ir pra escola pré. Vou chegar toda suada. Ai, tanto faz. Tá pertinho mesmo. Falta pouco. Ai, que nojo, mendigo de rua. Passa rápido. Caramba, 100 reais. Caramba, eu acho que eu nunca toquei numa nota de 100 reais na vida. Mas eu preciso fazer o que é certo. Ei, espera. Ai, ele tava indo atrás da gente. Foge. Espera. Espera. Vamos ver o que ele quer. Você deixou seu dinheiro cair. Obrigada. Você tá tentando roubar a minha irmã? Claro que não, odeio. Eu vim devolver o dinheiro pra ela. Eu sei muito bem que pessoas pobres como você fazem. Bora, bela. Tchau. Não dá tchau. Vê esse tipo de gente que estuda na bota. E lá vou eu. E tô cheguendo. Ah, mãe. Cheguei com o balde. O que que aconteceu, João? Eu te procurei por tudo ou qualquer canto e você não tava. Aconteceu uma coisa. Ai, meu Deus. O que foi agora? Adivinha. Uma garota da bota me maltratou. Mas o que aconteceu? Eu fui entregar o dinheiro da irmã dela e ela foi preconceituosa comigo. Poxa, que triste. Tem muitas pessoas nesse mundo que tem que me matar. Tratam a gente diferente por a gente não ter dinheiro. É por isso que se eu passar, eu não quero estudar na bota no Juliane. Não, João. Você não pode deixar as pessoas te derrubarem. Você tem que levantar e seguir em frente. Não é fácil, Juliane. Eu sei que não é fácil, João. Bom, agora eu vou na escola pegar o resultado. Você ia esperar na frente da minha casa? Sim. Então tá. E aí Ai, meu Deus. João, o resultado chegou. Meu Deus. O resultado chegou, João. O resultado chegou. Abra logo, Juliane. Ai, meu Deus. Mas ele acorda. Não dá, não. Meu Deus. Cruz os dedos. Essa não. Eu não acredito. O que foi, Juliane? O que aconteceu? A gente... A gente passou, a gente passou, João. A gente passou. João, a palavra de Deus. A gente passou, graças a Deus. A gente vai pra Botany, uma das melhores escolas do Brasil. Onde tem Henrico, onde tem gente mimada, onde tem Patricinha. Eu tô muito feliz. Meu Deus. Vou tacar na casa das inimigas. Vamos, João. Vamos arrumar as coisas pra amanhã. Eu... Eu! Ele chegou. Eu... 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 Dois alunos vão entrar. Dois alunos? No meio do ano? Que história estranha. Vai ver, se mudaram pra cá agora, né? Oi, gente. Lucas, da próxima vez que você quiser, Karol, avisa um dia antes, tá? Tá bom. Ai, para. Ficaram sabendo que vai entrar gente nova? Claro, né? Tá todo mundo sabendo. Eu não tô gostando nada disso. Ai, Verônica, deixa eles. O que que tem? Menos, Bel. Tchau. Música Música Cheguei, cheguei. Demorando aí meia hora pra arrumar a gravata, mas vai desse jeito mesmo e dane-se. Você tá pronto? Tô. Então vamos. Aproveitando que hoje é o grande dia, eu tenho uma coisa pra falar. Pode falar, Julinha. Acho melhor eles não saberem que nós somos bolsistas. Por quê? Eu sei que eu falei todo aquele negócio que dinheiro não influencia em nada, mas nessa nova escola é um recomeço da minha vida. Eu quero que todo mundo goste de mim. Ai, não sei não, Julinha. Não é nada demais. É só eles não saberem que nós somos pobres. Por favor, a gente é amigo já faz muito tempo. Faz isso por mim. Pensou se eles descobrirem? Aí mesmo que eles vão nos odiar. Calma, João. Eles nem vão descobrir. Vamos que agora já tá ficando tarde. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Carol, abre o jogo. Quem são esses dois novos alunos? Ué, novos alunos? É os dois novos alunos que vão entrar. Quem são? A diretora não me falou nada. Então a gente vai sentar e esperar. Vamos ver quem sou ele. Ai, a gente tem que fazer a lição de casa. Porque senão vai ser bilhete na agenda de novo. Cheguei a escola. Meu Deus, que isso é coisa de rico. Olha esse chão. Misericórdia. O chão tá branquinho, tão limpinho. Meu Deus, eles têm cartazes com tudo em qualquer canto. Esse bar é verde. Vamos na área verde. Vamos na área verde. Que céu azul. Que céu bonito. Assim dá até gosto de estudar, gente. Misericórdia. Nossa. A grama é artificial. É igualzinha de verdade. Oi. Oi, pessoa desconhecida. Olha, João, novos amigos. Vocês são novos? Sim, nós acabamos de chegar. Que legal. As pessoas estavam mesmo perguntando quem são os novos alunos. É nóis mesmo. Eu sou a Juliane, ele é o João e você é... Carol. Nome bonito. Obrigada, você também. Eu acho que eu aprendi essa escola pra vocês. Ah, que bom. Eu achei que eu ia ter que fazer isso sozinha. Que barulho é esse? Deve estar parecendo umas covelas. É mesmo. Deve ser os alunos novos. Ah, meu Deus. Lá vem. E aí, galera? Uma nova no pedaço. Gente, ela é muito engraçada. Ela é engraçada mesmo. Para de rir, Bela. Ela tá pagando mico. Deixa eu apresentar eles pra vocês. Essa é a Juliane. Prazer. E esse é o João. Prazer. Juliane, de nome estranho. Meu nome é Juliane mesmo. Primeira edição limitada. E vocês são o quê? Verônica. Bela. E Lucas. Legal esses nomes de vocês. Você tá derrochando da nossa cara? Claro que não. Eu só tô fazendo um elogio. Sei. Calma, gente. Não vamos ligar. Ei, eu te conheço de algum lugar. Ah, eu nunca vi vocês. Você tem certeza? Você parece familiar. Hum, vamos embora, Juliane. Não, eles não querem treta. Vai ter treta. Vou discutir com vocês até o dia amanhecer. Carol, por que que eles entraram agora? Eles me falaram que eram de outra cidade. Eles não são bolsistas, não. Não. Eles me falaram que os pais deles são médicos. São muito ricos. Tá bem estranho, você não acha? Ricos e se comportam como favelados. É mesmo. Ah, mas eles são legais. Aquela Juliane é uma escandalosa. E aquele de homem? Eu tenho certeza que eu já vi ele em algum lugar. Enfim, quer a ajuda com o dever de história? Claro, né? Vamos para a área verde. Mas o que aconteceu? São aquelas meninas de ontem e de manhã. Hã? Do que que você tá falando? Aquelas meninas de ontem e de manhã cedo, que eu fui devolver o dinheiro pra elas. Aquelas que te chamaram de Mandy? Sim. Essa não. Elas não podem te reconhecer. Senão vão saber que a gente é pobre. É, mas eu acho que elas não vão me reconhecer, não. Espero. Vamos sentar ali na área verde? Podem sair. A gente também estuda na escola. E você não pode mandar a gente sair. Escuta aqui. Verônica. Deixa eles em paz. Vamos sentar aqui mesmo. Então, Juliana e João, a Carol falou que o pai de vocês são médicos? Médicos. Médicos? Médicos, sim. Eles são médicos. Eles mudaram de São Paulo. Então, por isso que a gente tá aqui. Eles tiveram que se mudar. Legal. E vocês estão postando as... Para de puxar assunto com eles e vamos estudar. Caral, me explica isso direito. Eu não tô entendendo nada nessa matéria. Olha, aqui tem a relação a esse texto aqui. Aqui tem a relação a esse texto aqui. Aqui tem a relação a esse texto aqui. Aí tem que ler esse texto. Aí eu vou também ler esse texto. Como assim? Primeiro ler esse e depois entender esse. Ai, senão já bateu. Ainda bem. Vamos pra pracinha. Quer ir também, Carol? Ah, pode ser. E vocês não estão convidados? Vamos, Juliana. Deu por hoje. Ué, e o lanche? Aqui é a escola particular. Eles não dão lanche de graça. Quê? Sério? Como assim, gente? Achei que escola particular é tão banquete, gente. A hora do lanche é a hora que mais me deixa feliz na escola. É o que me dá vontade de estudar. Vermelho. Ah, até que eles são legais. Eles não me passam nenhuma confiança. Ai, eu concordo com a Carol. Eles podem ser um pouquinho legais, né? Ai. Daqui a algumas semanas vai ser o meu aniversário. E eu vou convidar todos vocês. Vai ser incrível. É sério que você vai me convidar? Claro. Vai ser uma festa muito incrível. Muito obrigada. De nada. Nossa senhora. Agora tem que ver a roupa, né? Ah, eu já tenho uma roupa. E vai ser muito bonito. E vai ser muito bonito. Viu, Juliane? Mesmo a gente pagando de rico, eles não foram com a nossa cara. Calma, foi só o primeiro dia. Eles vão aprender a gostar da gente. Vocês vão, você vai ver. E se eu não causar naquela escola, eu não me chamo Juliane. Bela, o que você está fazendo? Estou tirando a porta. Vem cá, eu estou pensando em um negócio com você. Você precisa me ajudar em uma coisa, hein? Tá bom, o que é agora? A gente tem que arrumar algum jeito de tirar a Juliane e o João da escola. Por que eles não fazem diferença nenhuma? Eles não atrapalham a gente. Não está na cara que eles estão mentindo para todo mundo? Como assim? Do que você está falando? Está na cara que eles não são filhos de médicos. Você acredita neles? Ué, se eles fossem pobres, eles não estariam estudando na bótona. Só ricos estudam lá. Sei, não. O jeito deles... Eles não têm classe. Parece favelado. Eles até são doidinhos mesmo. Eu acho que eles são dois bolsistas. Ai, que noite, eu estou perto de pobre. É, mas como você não tem certeza e nem prova, você não pode falar nada. Já sei. Vamos procurar eles no Instagram. Já que eles são tão ricos assim, devem ter fotos de viagem, não sei, essas coisas. Tá bom. Vamos ver. Ai, me dá a sensação, muito lenta. Não tem nenhuma, Juliane, aqui. Eu vi que ela não tem Instagram. Tá, então procura o João, mais ouro. É, pelo menos que ele não tem Instagram mesmo, não. Eles não devem nem ter celular. Mas eu ainda não acho que eles estejam mentindo. Eu vou descobrir isso hoje, com a ajuda da Carol. Ai, Verônica, o que você está pensando em fazer? Você vai ver, Bela. Eu chamei a Carol para vir pra cá. Ela já deve ficar chegando. Se você acha que a Carol vai entrar nesse seu joguinho, você está bem enganado. Porque a Carol gosta deles. Ela é amiga deles. Quando ela chegar aqui, eu te explico tudo. Tá, 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 tá. Vamos lá para baixo, será a Carol, antes que eu me esqueça? Eles são loucistas, você vai ver. Ai, tá bom, Luiz. Tá bom, Luiz. Ai, acho que a casa delas é aqui. É, é esse endereço aqui mesmo. Vou tocar a campainha. Nossa, que casa bonita. Ah, oi, Carol. Entra. Olá. Carol, eu preciso falar com você. Tá bom? Você precisa me ajudar em uma coisa. O quê? Ai, é só mais uma da Verônica. Fica quieta, Bela. Estou sendo que a ajuda também não atrapalha. A gente está achando que a Juliana e o João são bolsistas. Eles não têm Instagram. Eles agem como favelados. Você precisa me ajudar a descobrir isso. Vocês acham que eles estão mentindo para nós? Olha, eu acho que... Tira aqui, Anel, Bela. A Bela é muito inocente. Eu tenho certeza. Mas eles falaram que são... Eles não são filhos de médico porcaria nenhuma. E eu tenho um plano. Ai, Verônica, para com isso. Vai dar problema para a gente. Cala a boca, Bela. É o seguinte. Você vai ajudar a gente a entrar nos arquivos da escola. Eu? Verônica, se alguém descobrir, a gente pode levar a detenção. É. Ai, gente. Não é nada demais. Ninguém vai saber. Quanto drama. Verônica, você sabe que é proibido mexer nos arquivos da escola. Se a gente olhar os arquivos, a gente vai ver o da Juliana e do João. E comprovar o que eu já sabia. Eles são bolsistas. Não sei, não. Eu também não. Bela, se você não me ajudar, eu convê a sua mamãe de não fazer os ofensos. E você, Carol, se você me ajudar, eu te empresto as minhas roupas quando você quiser. Tá bom. Vamos embora então, que o motorista está esperando. É, não tem ninguém na escola. Vamos para os arquivos. Antes que alguém chegue. Rápido. Rápido. Música E aí E aí E aí E aí E aí E aí Dois, sexto ano, sétimo. Achei! Dariana, Vitor, Lucas, Maricara... Anda! Alguém vai chegar! Vai logo, Verônica! Ai, achei! Vamos abrir lá fora, rápido! Vem, João. Vamos sentar ali. Eu preciso contar uma coisa pra você. Pode falar, Juliana. Você nem acredita no que eu fiz. Ai, meu Deus. O que foi dessa vez? Abrir o lugar! Rápido! Hora da verdade. O quê? Cadê os arquivos? Que raiva! Cadê os arquivos? Não estão aqui! Que raiva! Que saco! E agora? Eu não sei. Que raiva! Eu não acredito que a gente fez isso tudo pra nada. Por que o arquivo deles não estão aqui? Eu não sei. Ai! Eu roubei os nossos arquivos da escola. Eu sei. Eu sou demais. Muito obrigada. Eu sabia disso. Como assim? Por que você fez isso? Pra eu ter certeza que ninguém vai saber que nós somos bolsistas. E mentimos de ser ricos. Ah! Se descobrirem. Ah! Ninguém vai descobrir. Eu sou Juliana. Eu faço tudo certo, tá? Com licença. Agora vamos pra escola antes que a gente se atrase. Eu ainda não me conformei com isso. Bom, hoje de manhã eu te avisei. Não mexa nos arquivos. Mas o que você fez? Você não me escutou. Como sempre. Isso tudo foi uma perda de tempo. Eles não devem ser vestidos pra nós. Devem ser filhos de médicos, sim. Um. 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 Ih, lá vem Estão olhando o que? Ih, o que que foi? Não pode mais olhar pra vocês, não? É crime agora? Juliene, qual é o seu Instagram? Arroba Juliene não te interessa Uou Como é essa? Essa foi boa Para de rir, Bela Você também E o seu Instagram, João? É, eu Ele nunca seguiria pessoas como você Para dois novatos Vocês estão se achando demais Ai, eu vou dar na cara daquela Verônica Aquela cara toda maquiada Ridícula Oi, gente Posso me sentar? Já tá aqui, né? Fazer o que? Não liga pra Verônica Acho que ela tem inveja Porque... É... Ah Eu não sei porquê Mas ela é chata assim mesmo Por que que você anda com ela, então? Porque eu gosto da Bela A irmã dela Até que ela é legal Vocês não sabem o que ela me fez fazer hoje de manhã cedo O que? Conta! Ela me pediu pra me ajudar a roubar os arquivos de vocês Por quê? Ela colocou na cabeça que vocês eram bolsistas Bobeira, né? É... Bobeira, né? Mas quando elas foram abrir os arquivos Não tinha nada dentro É... Que coisa estranha, né? Quem será que pegou? Enfim Não contei nada pra ela Não A gente não vai contar, não Pode ficar de boas Vamos, João Vamos na área verde Vamos Daqui a pouco a gente volta Tchau 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 João do céu Elas já estão desconfiando Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Elas vão fazer brincar, gente Sai descobrindo as coisas A gente vai ter que ir embora A gente vai ter que voltar pra nossa antiga escola Eu não quero Eu avisei, Juliane Que não era bom começar essa mentira Tá, mas agora já era A gente vai ter que tomar o dobro do cuidado agora Você tá se afundando no buraco cada vez mais fundo Não preciso do seu sermão, João Sorte que eu peguei os arquivos antes delas Por pouco, né, Juliane? Por pouco Ai, graças a Deus a aula acabou É mesmo Quero ir logo pra casa Mas cadê o motorista? Ali Chegou Bora, vamos Ufa, ainda bem chegamos Bora Vambora Ih, meu celular não tá comigo Deve ter caído Pode ir na frente Eu vou procurar Ah, vê se não demora Tá Ai, cadê essa droga? Droga Tufinho Entra Vem cá Tufinho 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 A CIDADE NO BRASIL Que saudade que eu tava de você! Tava doido pra ver esse código aqui! Vamos pra cá! Achei! Que saco! Vou tentar me mais procurar essa coisa Eu tenho isso Ai, se aquele cachorro imundo da Bella pular em mim de novo, ela vai ouvir A CIDADE NO BRASIL 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 Ai! Que tédio! Não tenho nada pra fazer! Já sei! Vou brincar mais um pouquinho com o Tufinho Tufinho! 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 Cadê você, Tufinho? Tufinho! 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 Cadê você? Vem cá, Tufinho! 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 Tufinho, aparece! Tufinho! Tufinho! Cadê ele? Tufinho! Ô, Verônica! Você viu, Tufinho? Pra quê que eu vou saber onde tem esse cachorro fedido? Ele não é fedido, tá? Mas você viu... Você viu se ele foi pra algum lugar assim? Não sei! Vê se ele tá lá fora! Que irmã mais chata! Tufinho! 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 Tufinho, vem cá! Tufinho! Tufinho! Ai, meu Deus! Deixar o portão aberto não pode ser! Será que ele fugiu? Tufinho! 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 Tufinho, não! Ai, cadê você, Tufinho? Tufinho! Tufinho, cadê você? Verônica! Tufinho! Cadê o Tufinho? Você deixou ele escapar! O portão tá aberto! Você demorou até o carro! Você enrolou! Pera, Bella! Fica quieta! Você deixou meu cachorro fugir! Você tem noção disso? Ai, ele deve tá lá na rua! Quanto drama! Não tá não! Eu já procurei lá! Eu te odeio! Meus pais não podiam ter te adotado! Por mim, você ficava lá no alfanato pra sempre! Eu já não tenho! Ai... Que coisa suficiente! Que saudade de você, Tufinho! A verão nunca podia ter feito isso! Mas eu vou te achar! Ai, eu não entendo! Por que que Verônica tem que ser assim, cara? O cachorrinho, quem brinca mais com o Tufinho, sou eu! Se ela não se importa, o problema é dela! Ai, minhas duas palhaças na trás! Eu tô lá que eu te encontro! Ai, Tufinho! Espero que eu te encontre! Oi... Amém. Amém! Tô fina? Tô fina? Tô fina? Tô fina? Ai, Tufinho! Moça, você viu meu cachorrinho? Eu vi! Eu vi ele entrando lá na comunidade! Lá, ó, pra lá! Na comunidade? Isso! Tá bom, obrigada! O Tufinho desceu pra comunidade! Ai, a Verônica vai me matar se ela souber que eu vou pra lá! Mas é pelo Tufinho! Vai! Tá bom, tá bom, tá bom! Tchau, tchau Esse lugar é esquisito Espero que nada de mal aconteça comigo Tchau Tchau Tufinho 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 Ai, eu tô ficando tarde Como que o vovô tá pra casa Eu não sei nem ondeetou Ai... A CIDADE NO BRASIL 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 É uma longa história, mas eu vim aqui te salvar Eu não acredito nisso Vocês são falsos Bela, deixa eu te salvar Depois eu te explico tudo com a Juliana Tá bom Pronto, agora pode começar a me explicar essa história Mostra de nada por ter te salvado, tá? Ainda não tô acreditando que vocês fizeram isso Vocês não são ricos A Juliana me obrigou a fazer isso Mas por quê? Ela não queria que vocês soubessem que a gente é pobre Ah, e aí vocês inventam que são ricos Olha as pessoas que estudam na Botany Elas são tudo pessoas ricas E a gente somos pobres Elas não iam aceitar isso É, tem pessoas complicadas lá Tipo a sua irmã Ela é preconceituosa Adotiva Verdade E se a Verônica descobrir que vocês são pobres Eu nem sei do que ela é capaz de fazer É por isso que nós temos que mentir É Eu acho que eu entendo o lado de vocês dois Que bom Tá bom Já que você me salvou Eu acho que em troca Eu não vou contar nada pra ninguém Sério? Claro É A Juliana vai gostar de saber disso Legal Tufinho 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 Tava numa obra por aqui Ai Tufinho Que saudade Ainda bem que eu te achei Ai Você nem sabe quanta coisa eu passei pra te achar Obrigada Juliane Juliane A Bela disse que vai aguardar nosso segredo Sério Obrigada Isso é muito bom pra gente Eu fiquei meio surpresa que vocês eram pobres Mas era o mínimo que eu podia fazer Depois que vocês me salvaram de sequestro E salvaram Tufinho Abraça em grupo Querem brincar um pouco com Tufinho? Sim Então vamos pra lá Claro Próximo A minha festa já é esse final de semana. Nossa, eu tô tão ansiosa. É, vai ser a melhor festa do ano. Ah, é, Carol? Falta de dar o convite. Deixa eu pegar aqui. Ah, achei. Obrigada. Dia 16. Mesmo dia do aniversário da minha avó. Mas eu vou tentar ir. Só que eu não prometo nada. Tudo bem. Mas tenta ir. Vai ser muito legal. Tá faltando entregar o convite de quem, Belen? Deixa eu ver. Falta o do Lucas. O da nossa turma de intriga na entrada. Ah, o da Juliane e do João. Que? Eles não vão. Esses novatos não vão pisar na minha casa. Mas a festa é minha. E a casa também é minha. Se você não quiser ver eles lá, só você não ir na festa. Eu vou convidar e pronto. Por que você está defendendo tanto eles? Carol, você está sabendo de alguma coisa que eu não estou sabendo? Eu? Eu não sei nada, não. A Carol não sabe de nada, porque não tem nada para saber, entendeu? Você tem que parar de ser irritante, chata. Vocês duas tentaram incluir aqueles dois esquisitões do nosso grupo. Você está acabando com a minha vida. Eu vou sair daqui. Meu Deus, Verônica. A Verônica é doida, cara. Eles não vão nessa festa. Eu tenho que arrumar algum jeito de trocar com o vídeo da Juliane e do João. Cadê o João? Ele sempre atrasa. Eu vou entrar, porque eu não quero receber a advertência. Da última vez, eu tirei nota baixa e minha mãe fez eu arrumar a casa inteira. Agora, se eu levar a advertência, eu quero nem saber. Ah, oi, meninas. Vocês sabem se o João já chegou? Não, ele não chegou ainda não. Ah, mas você está aqui com a gente. Ah, vou sim. Gente, se ele demorasse mais e eu não tivesse entrado, eu ia receber uma advertência. A minha mãe quase me matou quando eu tirei nota baixa. Não quero nem saber se eu tivesse ganhado a advertência. Ele ia ouvir. Gente, vamos lá no banheiro para a gente retocar a maquiagem, arrumar o cabelo? Tudo? Tá, eu não faço essas coisas, mas vamos embora. Vamos juntar o bonde, porque sozinha eu não fico. Eu não faço essas coisas não, mas o que eu vou fazer? Eu vou passar uma árvore, baixar os frios, deixar o frio só fechado. Meu Deus, a água do dorme, ele esquenta. Meu Deus. Nossa, ele é a mochila da Juliene. Que horror. Isso é mofo. Agora eu só tenho que achar o convite das minhas, né, Ju? Nossa, quanta trama. Achei. Vocês dois não vão pisar na minha casa, seus louvados. Sai daqui, esse lugar é meu. Era só o que me faltava. Essa menina queria roubar o meu lugar, não é mesmo? Ah, é só um lugar, cara? Se você realmente queria ficar tudo bem, só pedia. Você anda aqui de boas. Cheguei. Nossa, morreu. Aonde você estava? O buzão atrasou. Está doido. Você está gritando isso. Para, a gente está pegando o seu quarto. É, então seja discreto. Ah, Lucas. E antes que eu esqueça, o seu convite do meu aniversário. Não adoe. Ah, Juliene e João, vem cá que eu tenho uma coisa que eu não sei. Querem ir na minha festa de 13 anos? Claro, por que não? Que bom. Aqui está o convite de vocês. Obrigada. Estaremos lá. De nada. É, vai ser legal. Legal? Não, é incrível. Eu vou passar o dia inteiro sem comer, só para mim comer ao máximo na festa. Nossa, a gente tem que ver a roupa. Porque não dá para a gente andar com aqueles tráfico que a gente anda. A gente vai ter que lavar uns mil carros, mas vai valer a pé. João, está prestando atenção? Alô, sai da terra da maionese. Oi, oi? Lavar a carrosa. Ah, se eu não sei o meu vídeo, vou colocar. Você convidou a sala inteira? É, qual é o problema? Tá bom, né? É, eu não queria que certas pessoas fossem na festa. Mas a minha irmãzinha quer, eu vou respeitar. Ué, o menino só aceitado nada? Você não tinha dado aquele susto que eu não queria que eles fossem? Ah, já passou. Então, eles podem ir, sim. Hum. Eu não tinha dado aquele susto. Eu não tinha dado aquele susto. Eu não tinha dado aquele susto. O que é isso? Não, não é? É, né? Tchauzinho, gente. Se gostou, eu vou dar tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Tô, até que a maquiadora foi rápida. Vamos lá embaixo, a decoração já tá pronta. Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Qual fala de português? 477. É essa mesmo. Mas aqui tá riscado. Eu não, hein? Algo errado parece não estar certo. Mas o bairro é o mesmo. Ele não parece ser tão grande. Vamos procurar. Às vezes a gente acha. Gente, e a Juliana e a Juliana e o João, eles não vêm? Nossa, verdade. Eles estão demorando demais. Eles tinham falado pra mim que ia chegar cedo. Daqui a pouco ele chega, Bela. Daqui a pouco ele chega, Bela. É, a gente teria chegado antes se o endereço não tivesse errado. O endereço errado? Deixa eu ver. Me dá isso aqui. Me dá isso aqui. O que foi isso? O que aconteceu? A gente vai, vai, vai na escola. Vocês viram? O que é isso? O que é isso? A gente brigou, né? Eba! Gente, nossa. Cara, é eu. Eu e minha só consciência. Eu pensando que não. A escola vai ser... Todos os meus planos pra acabar com a Juliana e o João não é errado. Eu preciso fazer alguma coisa. Isso não vai ficar assim. Primeiro, eles entram na minha escola. Segundo, eles roubam meus amigos. Terceiro, eles entram na minha casa. Quem eles pensam são eles. Nossa, Bela, sua festa tá muito legal. Meus parabéns, viu? A festa valeu a pena. Verdade, tá tudo muito lindo. Ai, que bom que vocês duas gostaram. Gente, e a Verônica? Ela não desceu até agora. Verdade. Faz mal tempo que eu tava lá em cima. Ah, deixa ela lá. Ela deve estar querendo fazer drama. Eu não entendo porque ela é assim. Ela tem tudo no bom e no melhor e ainda reclama. É que ela não sabe dar valor às coisas. Verdade. E ela ainda é adotada. É. Ela podia ter uma família com mais condições, que não dá carinho e nem valor a ela. Mas ela tem tudo isso e ainda reclama. Se ela não mudar esse jeito dela, ela vai acabar sozinha. É verdade. Ninguém mais se acupuntou. Verdade. Mas ela não escuta o que eu falo? Quem não aprende com amor, aprende com a dor. Espero que ela aprenda antes que seja tarde demais. Eu não preciso dela, isso aqui. Eu não preciso delas pra mim Eu fico muito melhor sozinha Mensagem? De quem será? Nomeiro desconhecido Que que é isso? Eu não tô acreditando no que eu tô vendo É a Juliana e João na favela Com roupas de pobre Isso prova que eles não são ricos Eu não tô acreditando nisso Eu tava certa o tempo inteiro, eu sabia Eles não são filhos de médicos, nada Eles são dois pobres da favela Eu não vou deixar isso em barato Acabou pra vocês, João e Juliana Olha, eu dou parabéns Eu dou parabéns Vamos lá E um, dois E um, dois, três E parabéns Pra você Eles são fomem Eles são fomem Isso deu uma faca, vocês enganaram a gente O que que foi isso, Verônica? Dessa vez você não vai passar plano pra eles É só olhar as imagens Pobres? E o que que você está falando? Sua mentirosa As fotos não mentem Deixa eu ver isso aqui É verdade, são eles meus fotos Eu não acredito que vocês mentiram pra gente Vocês falaram que eram ricos, não são Vocês deveriam ter gostado da verdade desde o início Eu disse, viu? Eu falei Eles são loucistas Vai embora da minha casa agora Vamos, gente Viu? Eu te avisei, Juliane Chega de ser mal Vamos embora pra casa Eu quero que isso tudo acabe Quem será que mandou aquela mensagem De número desconhecido? Só pode ser a Bela Verdade Ela era a única que sabia que nós somos pobres Nesse mundo de gente rica Não dá pra confiar em ninguém Mas pelo menos eu tenho você, meu amigo João Não dá pra confiar em ninguém Não dá pra confiar em ninguém Bela, me explica isso direito Você me mandou mensagem, mas eu não entendi nada O que aconteceu com vocês, João? Nossa, você não sabe o que aconteceu É porque eu tava voltando pra casa E eu me pedi em um lugar estranho E eu ouvi uns gritos de socorro E era o João O João? Como assim? É, eu também não entendi nada Eu acho que alguém Ele caiu, assim Ou alguém empurrou ele Mas eu ajudei ele a sair de lá Tudo bem você ter ajudado ele Mas você não perdoou ele, né? Sabe o que eu acho, Carol? A gente tem que parar com essa briga Já tá dando muita confusão entre a gente É sério isso, Bela? Vai, por favor Vamos ser amiga deles de novo Eles são pessoas tão boas O que vocês estão falando? É... Do trabalho de inglês Ainda tem esse trabalho Quer ir lá pra casa hoje fazer? Sim Vamos logo pra escola Porque já vai bater o sinal Vamos Pelo visto a Juliane e o João já chegaram As coisas deles estão ali Ah, deixa eles pra lá Eles não paguem mais parte da nossa vida mesmo? Eu me esqueci de fazer a inscrição Pro curso de redação Vem comigo, Bela Vou Agora é o último passo Pra tirar a Juliane e o João De vez dessa escola Eu me esqueci de fazer a inscrição Eu me esqueci de fazer a inscrição Eu me esqueci de fazer a inscrição Tchau, tchau, João Juliane Nossa, ainda difícil conseguir fazer a inscrição Não, estou muito gostando Não tem tempo Você está demorando pra bater Sim, não dá para ter Não, não é isso Não, não é isso Não, não É isso Não, não É isso É isso Não, não É isso É isso É isso É isso É isso Lucas, trabalhou hoje na minha casa depois da aula O que a gente tem que fazer pro trabalho mesmo? Fazer um texto sobre a nossa infância com fotos nossas antigas Que a Aninha fazia depois da escola pra gente fazer o trabalho? Pode ser Beleza, você me explica melhor o que aconteceu com você e a Bela ontem Bom, alunos, hoje eu vou liberar vocês alguns minutinhos mais cedo Mas não esqueçam que o trabalho é pra amanhã, hein? Sem falta Podem ir embora Gente, pedi o meu celular Ué, não tava com você? Tava Bela, eu já não tô achando É possível, vai ficar aqui Não tá aqui Ai, eu não posso perder esse celular Talvez você vai ter esquecido em algum lugar Não Liga pra ele Bela, eu te empresto meu link com o celular Tá Gente O que que é isso? Esse é o meu celular Ué, o que que você guardou na minha mochila? Guardar? Fica quieto, Juliane Você roubou ele Eu não tô acreditando nisso Mas acredita, Bela Ela roubou seu celular Eu não roubou bem Eu não sei por que que tá aqui Isso é algo que você vai ter que resolver com a diretora 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 Mas eu não fiz nada E eu acho até que o João deve ter ajudado ela nisso Eu quero o João e a Juliane na minha sala Agora E o resto Pode ir pra casa agora Já causaram demais por hoje Indo pra casa Todo mundo Vai, sai João e Juliane Na minha sala Preciso conversar com vocês Entra, Entra Muito feio isso que vocês fizeram Mas eu não fiz nada Eu tava de forma A Juliane ficou do meu lado o tempo todo A história parece estar bem clara pra mim A Bela perdeu o celular E quando foi ligar pra achar Tava na sua mochila, Juliane E João Você também me parece bem cúmplice da Juliane Não vou dar resposta hoje não Eu vou consultar a Secretaria de Educação Mas já pode se preparando Porque talvez amanhã Seja o último dia de aula de vocês Fora da minha sala Eu não acredito que provavelmente Amanhã vai ser o nosso último dia de aula Eu não gosto É E provavelmente A gente vai perder a doce uma bota Bom, gente Vamos esquecer o que aqueles dois madrões fizeram E vamos seguir a nossa vida Então Vocês trouxeram as fotos? Sim 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 Eu não consegui achar nenhuma foto minha Eu acho que o seu eito tem uma foto sua Na um porão Eu vou pegar Tá bom Ainda estou chocada que eles roubaram mesmo O celular da Bela Eles não prestam mesmo Sempre falei isso pra vocês Uma coisa é mentira Mas roubar o celular é muito grave Pois é Certeza que os dois vão perder a bolsa Já estava na hora Como que será? O que estão esses documentos antigos? Muita coisa velha aqui Achei 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 A certidão de nascimento da Verônica O que? Local de nascimento Hospital da comunidade do Morro Alto Espera É a mesma comunidade onde a Juliana e o João moram Nossa Então a família da Verônica é pobre Então ela veio da comunidade Será que ela sabe disso? Mas se a verão que eu já sabia disso Deve ser por isso que ela não gosta de fazer os pobres Ela nunca vai perceber É melhor assim Tenho quase certeza que alguém sabe que é pobre Mas quem sabe se ela descobrir Talvez ela parte de ser preconceituosa Falou comigo, Carol Não, Carol Mas é que eu preciso te contar uma coisa Vem cá O que eu tenho que te contar é muito sério Eu não sei o que fazer Eu preciso da sua ajuda Meu Deus, Bela O que aconteceu? Você me deixou preocupada Fala logo Eu não sei se eu posso te contar É muito pessoal Mas me chamou agora a conta, né Bela Eu não vou contar pra ninguém Tá bom Eu que descobri isso Ué, é a cidade do nascimento da Verônica O que que tem? Olha o local de nascimento O hospital da comunidade do Morro Alto Mas nessa não é a comunidade que o Diângelo e a Anny moram? Sim É isso que você tá pensando A Verônica nasceu na comunidade A Verônica vive de pais pobres Meu Deus É a fofoca do ano Que não é de ser forte É Eu não sei se ela sabe ou se ela não sabe Mas se ela sabe é por isso que ela não gosta dos pobres Eu acho que ela não sabe Porque se ela soubesse Ela iria sensibilizar com a situação deles Vendo por esse lado Pode ser que ela não saiba mesmo Meu Deus Eu tenho até medo do que pode acontecer se ela souber Ela ficaria louca Verdade Ela nunca aceitaria isso É Melhor não contar pra ela Mas Pensando pelo outro lado Se ela descobrisse que ela é pobre Talvez ela mude o jeito de ser como João e Juliane Você acha isso? Acho Pensa só Ela não sabe de onde ela vai ver Ela não sabe que são os pais dela Se ela descobrir que eles bebem da comunidade Não são ricos Talvez ela iria do melhor lado de João e Juliane Você tem razão Talvez esse preconceito Acabe Não tenha mais isso lá na escola É E talvez a gente acabe estar na escola também Eu sei que eles mentiram para a gente Mas Eles até que tem razão A Verônica, o Lucas e algumas pessoas da escola São mesmo preconceituosas Mas Eu não tenho coragem de contar pra ela Mas amiga A gente tem que fazer isso As pessoas pobres não podem sentir interiores Só porque não são lindas E se isso não for o que a gente pensa Se a Verônica ficar mais brava ainda E também tem o meu celular A Juliane tinha colocado no show dela Mas eu acho que isso não seja verdade A Verônica e o Lucas podem ter armado isso tudo Eles são suspeitos também Mas por que a Verônica faria isso? A Verônica é muito preconceituosa E metida Ela traz espaço de viver nos dois a qualquer custo Tá Mas vamos por parte Primeiro a gente conta a verdade pra Verônica E depois a gente vê a questão de se soar Vamos Verônica A gente precisa falar com você O que foi? Ainda estão prontas pra aula? Não É um assunto bem mais sério Para de mexer no celular É importante mesmo, Verônica Prestem som Ai, falem logo O que foi? É que a gente descobriu uma coisa O que é isso aqui? A minha certidão? Vê o seu local de nascimento E aí? Você leu? Mas eu não entendo Como assim? Você veio da comunidade Morro Alto, Verônica Verônica Não tem problema nenhum em vir de uma família pobre A gente só te mostrou isso Pra você ver que As pessoas podem vencer na vida Não importa o lugar de onde elas vieram Somos nós que vivemos nosso futuro Ninguém é maior que ninguém Só por causa de dinheiro É, Verônica Ainda dá tempo de você se arrepender de todo o mal que você fez Mas eles me abandonaram Se eu tivesse nascido em uma família rica Isso nunca teria acontecido Claro que não, Verônica Mas talvez não tenha sido por isso Você não sabe Mas isso não importa mais Você tem uma família que te ama E uma vida confortável Verônica Foi você que armou aquele negócio do celular, não foi? Pode contar, Verônica A gente sabe que você fez de tudo pra tirar eles da escola Foi o que eu disse Ainda dá tempo de se arrepender e pedir desculpas Eu ainda não tô acreditando que eu nasci na comunidade E nem que eu vim de uma família como Me deixe em paz Eu não vou na escola hoje Eu não sou pobre Eu sou rica Não, 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 não O que a gente fez? A gente só piorou as coisas Não era pra gente ter feito isso Eu te falei, Carol Mas agora não tem como voltar o tempo Depois a gente resolve com a Verônica Agora a gente tem que ir na escola Provar que o João e a Juliana são inocentes Verdade Mas eles vão ser expulsos Sem ter feito nada Tá na cara que foi a Verônica que amou tudo isso Agora a gente tem que ir na escola rápido Onde você já tá demais? Vamos! Ah, por que essa diretora tá demorando tanto? Com certeza a gente vai ser expulsos da bota João e Juliana, olha lá João e Juliane Depois de eu analisar o caso Totalmente Incabível do roubo Eu decidi Que eu vou expulsar vocês da bota Me desculpem Eu sei que vocês vieram De uma família com menos Condições financeiras Mas não tem nada que eu possa fazer Roubo É roubo E eu não quero esse exemplo aqui dentro da minha escola Podem usar o dia de hoje pra se despedirem dos amigos Pegar o material de vocês que ficam nos armários Porque amanhã vocês não voltam Eu já disse diretora Alguém colocou o celular na minha mochila Provavelmente é a Verônica Ela não gosta de gente pobre É sério que você vai expulsar dois inocentes? Meninos Não tem mais discussão Sério Não tem mais o que discutir Já foi provado Entendeu? A Bela já falou que O celular é dela Tinha várias testemunhas Que viram você Tirando o celular da sua mochila Não tem mais o que discutir Eu sinto muito É uma pena Vocês eram realmente Alunos muito bons Mas não dá pra deixar vocês E fingir que nada aconteceu Então pode ser ameaçado Não tem nada pra ser mais discutido aí Pode sair É... Acabou O sonho de estudar na Botany De ter uma escola divertida Uma escola que a gente tem um ensino melhor Acabou Só porque as pessoas não compreendem Nós somos pobres E julgam a gente pela aparência Eu te disse que não era uma boa ideia Vem pra cá Vamos pegar nossas coisas e ir embora Seguir nossa vida A diretora A diretora Gente, gente A gente descobriu tudo o que aconteceu Foi a melhor que acabou todo o negócio de celular Não dá mais tempo A gente já foi expulsos A diretora não quer mais conversar com a gente Mas se a gente falar com ela Explica o que aconteceu Ela nunca vai saber A Verônica tinha que estar aqui pra assumir os seus erros Pra admitir que foi ela que armou tudo isso Mas obrigado por tentarem Foi um prazer conhecer vocês Posso nos despedir agora? Tchau, Bela Eu vou sentir saudade de você Tchau, Carol Obrigada Obrigada por aguentar ver os meus dois Tchau, gente Obrigada por tentarem Foi um prazer conhecer vocês Obrigada por ter que ir embora 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 Agora tudo faz sentido, eu sempre soube que tinha algo faltando em mim, agora eu sei que tudo é verdade, pobre, igual os homens de Liene, parece que agora tudo mudou, algo muito diferente, não sei dizer, quem sabe um dia eu posso ter perdoado por essas coisas que eu fiz, mas não tem jeito, não devia ter tratado o João e a Juliane assim, os meus amigos iam continuar sendo meus amigos, mesmo com o João e com a Juliane andando com a gente. A Bela tinha razão, o sucesso é possível para todo mundo, não importa o que você seja, mas parece que já é tarde demais. Últimos momentos na bota, vai deixar saudade. Gente, eu preciso falar uma coisa com vocês, eu vou assumir para a diretora, que fui eu que coloquei o lado da minha irmã no seu estilo. Eu vim pedir desculpa, eu sei que eu ri, mas eu estou arrependida por tudo que eu fiz. Agora que eu descobri meu passado, eu quero ser uma boa pessoa. Ser o passado? Como assim? É que... Bom, eu estava mexendo na certidão de nascimento e eu achei o local de nascimento onde a Verônica nasceu e ela nasceu na mesma comunidade que vocês e eu descobri que os pais dela são pobres. Nossa, que notícia. Você deve estar arrasada, né? Tudo bem, Verônica, você não precisa conversar com ele sobre isso se não quiser, mas você tem que fazer o que é certo. Assumir tudo o que você fez para a diretora. Verdade, se você quiser mudar, a hora é agora. Mas, e se eu for expulsa? Pode ser que você seja expulsa, mas pode ser que não. Mas você tem que entender que nossos atos têm consequências e você tem que arcar com eles. Tem razão, eu vou lá. No final, a Verônica foi até a diretora e disse todo o mal que ela cometeu, mas infelizmente ela foi expulsa. Ela ficou muito triste, mas essa foi a consequência de seus atos. O Lucas admitiu tudo o que fez. Admitiu que ele que mandou as mensagens anônimas e foi ele que derrubou o João. E eu e João, como queríamos esquecer tudo isso, aceitamos as desculpas dele. Eu, Carol, Bela e Verônica esquecemos tudo isso e viramos ótimas amigas. Deixando as diferenças de lado, tudo fica melhor. A vida se torna uma jornada melhor quando encontramos pessoas tão divertidas quanto nós. Eu vi nos olhos da Verônica que ela estava disposta a mudar. Por isso, eu dei uma segunda chance. Mesmo depois de tudo que ela fez, ela merecia uma nova oportunidade para ser uma pessoa melhor. Dinheiro não é tudo pessoal. Nunca troque o que você mais quer na vida pelo que você mais quer no momento. Pois os momentos passam e a vida continua. Espero que todos vocês tenham aprendido com a minha história. Seja humilde para admitir seus erros. Inteligente para aprender com eles. E maduro para corrigi-los. Ser humilde não é ser menos que alguém. É saber que não somos mais que ninguém. Até a próxima pessoal. Abraços do Julienne.